Solta o sorriso do Pitbull, do Pitbull Xavax que gosta O esquerdo polo é tudo Pitbull e raça Vou mandar um refrão, não preciso de citrato Vou mandar um refrão, não preciso de citrato E cruadão de uísque no modo Pitbull brabo E cruadão de uísque no modo Pitbull brabo Busca pelo dela Pitbull inraivado Pitbull inraivado Pitbull inraivado BITBU RAIVADO